Alexandre XRE 300 e vamos passar aqui no lago de Paulo Afonso Paulo Afonso Bahia É muita água meu velho Nós estamos aqui a 60 por hora né ainda até um pouquinho mais que a velocidade permitida aqui É bom saber né porque se você se envolver um acidente aqui você pode cair dentro d'água Mas mesmo assim tem pessoal aí que preferem andar mais rápido Aqui tem a conexão dos dois lados do lago aqui Distanciar o máximo possível para não atrapalhar ali o rapaz da moto Tem um carro atrás de mim aqui que tá agoniado Não é nem adianta ele me ultrapassar que lá na frente tem a van tem outros carros Ah mudou aqui agora é pimenta de cheiro Da outra vez que não veio aqui parece que era areirei Acho que foi cobrado direitos autorais aí aí deve ter mudado de nome o restaurante ali Ah pousada com ar condicionado 45 reais a diária Não venho a dizer que tá caro São três vestes 650 Lá na frente o Tonia Maristela aqui o Jackson e sua esposa a Leninha Aqui eu Alexandre e minha esposa Adele Estamos na cidade de Paulo Afonso na Bahia Nós somos de Pernambuco Eu de Camaragibe E o Tony e o Jackson da cidade de Escada na Mata Sul de Pernambuco Pousada com ar condicionado 45 com ventilador 40 Eu gastaria 5 reais a mais pra passar a noite todinha no ar condicionado No geladão A gente tá planejando ir pra Nova Glória Acredito que seja esse o nome da cidade Vou dar um salve aí pro Marcelo Faria MF1000 E aí Marcelo você já visitou aqui o Paulo Afonso? Aqui o senhor O sol castiga viu A previsão é de máxima de 38 graus Olha o tuk tuk Moto táxi aqui meu velho Vai tomar derrete no sol né Então o tuk tuk é bem melhor Porque ele faz uma sombrinha pelo menos Olha só o design da igreja Eita esse carro é um estilo da Fiat Olha o rodão Aeroporto de Paulo Afonso Acesso é aqui Dá pra ver a pista ali Mas aqui o pessoal Poderia até economizar gás fritando o ovo no asfalto Acredito que dá pra fritar até um peixe né Demorando mais um pouquinho Se não fosse o risco do peixe ser atropelado Dá pra cozinhar e fritar um peixe no asfalto Essa camisa veio até que protege bem Não tô sentindo queimando aqui meus braços Agora a calça jeans não protege tanto Eu sinto a pele queimando um pouco Na calça jeans É isso aí meus amigos Se beber não dirija Não é só pra não levar multa É pra ficar vivo E deixar as outras pessoas vivas também Se inscreva Compartilhe Curta Show de bola Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau